Olha aí que chegou mais uma alegria para os moradores de Nohan. E Nohan agora tem uma líder magazine. Que alegria a chegada da líder, né, cara? Até porque o último líder que chegou em Nohan foi o do Comando Vermelho. Agora sim, pô. E nohan esse que não tinha nada para fazer, vai continuar não fazendo nada, só que dentro da líder. Até achei estranho quando falaram, pô, vai abrir uma líder no shopping de Nohan. Aí pensei, shopping de Nohan? Que Nohan não tem shopping. Porque o povo não pode ver um mercado grande que já acha que é shopping. Se for assim, daqui a pouco vão chamar o Guanabara de Walt Disney. Porque, pô, no cinema normal, tu vai lá para comprar o ingresso, pô, para assistir um filme, assistir um Vigadores. E nesse shopping de Nohan, o máximo que tu compra é 2kg de acém vendo uma tia guardar o mumbuca no sutiã. A propósito, tem uma tia aí que guarda tanta coisa no sutiã que daqui a pouco vão abrir uma líder entre um peito e outro. Mas é muito bom ver a galera de Nohan comemorando que vai escutar a musiquinha oficial do Natal. Porque o Natal é em dezembro, eles começam a colocar música em julho. Da última vez ficou tanto na minha cabeça que eu fui no culto de libertação e não resolveu. O pastor orou e falou assim, meu filho, o seu problema não é a libertação, é que você está devendo o cartão da líder. Mas, ó, tem que comemorar mesmo. Tem que comemorar porque é uma alegria para o povo de Nohan e uma tristeza para o povo de Daipuassu. Qualquer loja legal, a gente comemora do mesmo jeito que vocês comemoram quando o mar está calmo. Ou seja, é raro. É, mas grandes coisas a líder é em Nohan. Claro que é. Ainda mais a gente que só tinha a Ketley para comprar roupa, pô. Aliás, a Ketley não vendia sua roupa. A Ketley vendia de tudo. Blusa, calça, short, calçado, bala house, caixa de leite e motor de CG. Petrônio era o cara mais visionário de Nohan. Porque ele tinha uma loja de roupa e uma balada. A propósito, se você curtiu o baile do Petrônio, você é grupo de risco que fica em casa. Mas é isso, meu Brasil. Estou doido para ver a líder agora fazendo comercial na Globo falando que aceita o Mumbuca. Eu fico imaginando a cara de quem não sabe o que é. O que é Mumbuca? É um índio? Mumbuca é o Bitcoin maricaense, meu caro. Ninguém tira de nós. Quer dizer, o prefeito, se quiser, ele tira. Mas é isso, vamos comemorar para quem não merece. Se você gostou desse vídeo, compartilhe e marque seus amigos no comentário. Beijo no coração e na família.